O resumo do dia destaca as ações do governo. O governador Mauro Mendes e o secretário de Estado de Saúde Gilberto Figueiredo entregaram a modernização do Lar Doce Lar, unidade do CIAPS Adalto Botelho que fica no bairro da Lixeira e que atua como residência para pessoas com deficiência em regime de abandono. Um sonho realizado, dignidade, acessibilidade para essas pessoas que foram abandonadas por suas famílias e estão sob a tutela do Estado do Mato Grosso, sob os nossos cuidados na Secretaria Estadual de Saúde. Nós somos uma unidade pertencente ao CIAPS Adalto Botelho que cuida em regime de moradia dessas pessoas que foram abandonadas por suas famílias. Hoje o governo de Mato Grosso está proporcionando para essas pessoas acessibilidade, banheiros adaptados, quartos climatizados. Nós estamos devolvendo a vida para esses moradores que foram abandonados pelos seus, mas que a gente cuida como nossos mesmos. Que é Lar Doce Lar, CIAPS Adalto Botelho. Tem alguma coisa a ver com o Adalto Botelho lá do Cochipó? É, nós temos uma série de unidades vinculadas ao nosso centro psicossocial que é o Adalto Botelho. Como é o centro de álcool e drogas, como nós temos os adolescentes e tem aqui o Lar Doce Lar que é uma característica diferente. Aqui os pacientes são moradores, 24 horas conosco, sob os cuidados de uma grande equipe. E esse conjunto de unidades está subordinado à administração do Hospital Adalto Botelho. O Lar Doce Lar recebeu investimentos na ordem de 3 milhões de reais do Estado. A entidade cuida de pessoas dependentes de suas atividades de vida diária. São pacientes que necessitam de cuidados 24 horas por dia e de acompanhamento por uma equipe multiprofissional dos moldes do SUS, Sistema Único de Saúde. A política nacional, o Estatuto da Criança e do Adolescente, ela trouxe uma nova normativa. E hoje cuidar das crianças não se permite mais fazer daquela forma que era feita. Você construiu unidades para 60, 80, 100, 120 pessoas. Quando eu era prefeito, eu construímos lá, eu e a minha esposa, a Virgínia, nós construímos, e a prefeitura, óbvio, nós construímos, se eu não me engano, 4 casas-lares pequenas, que vai no máximo 12 crianças. Porque esse é o conceito adequado. Porque essas crianças abandonadas pela família, tiradas da família por algum motivo, por decisão do Poder Judiciário, elas precisam nesse momento de acolhimento se sentir numa casa. E não num grande local, em pessoal, aquilo despersonifica, tira aquela condição importante para aquela criança inacolhida. Então aquilo não existe mais. Essas aqui, porque o Estado cuidava, na época acabou ficando uma obrigação para o Estado continuar cuidando delas, e nós vamos cuidar até que vidas tem. Mas não existe hoje mais nenhuma outra unidade dessa natureza, sob responsabilidade do Estado, que passou a ser uma responsabilidade objetiva de todas as prefeituras municipais no Brasil inteiro.